Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro e coloque a data de hoje, aula 30, Robótica. Colocaram a data na aula de hoje? Vocês vão precisar de alguns materiais. É uma folha de papel quadriculado e lápis de cor. Vou dar um tempinho para que você separe esse material. Colocaram a data na aula de hoje? Separaram os materiais? Então, nós vamos começar falando sobre isso. Como funcionam os computadores? Você já parou para pensar como eles funcionam? Aqui na Robótica, a gente sempre fala que tem a montagem e a programação. A montagem são as peças e a programação é quando a gente coloca o que a gente quer que a nossa montagem faça. E os computadores também funcionam assim. Eles têm duas partes. Primeiro uma que é o hardware, que é a parte física, e o software, que é a parte de programação. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Acompanhe na tela. O computador é composto pelo hardware, que são as peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Então, é a parte física, né? O que a gente consegue mexer, tocar. Então, é a parte que a gente utiliza. Mas, para que ele funcione, ele também precisa de uma outra parte. Acompanhe na tela. O software é a parte lógica do computador. Sua função é instruir e executar as atividades lógicas da máquina. Então, é a parte da programação, é a parte de todos os aplicativos, as suas funções, de como ele vai funcionar, como ele vai transmitir as informações. Mas, por que eu estou falando isso? Porque na aula de hoje, nós vamos conhecer uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da programação, da lógica dos computadores, bem lá no seu comecinho. Vamos, então, vamos descobrir quem é a personalidade da aula de hoje. Para isso, nós vamos desenvolver uma atividade. Por isso, eu pedi os materiais, a folha quadriculada e o lápis de cor. Primeiro, você vai pegar o seu lápis de escrever, que nós vamos construir um diagrama. E depois, nós vamos encontrar o nome dessa pessoa especial nesse diagrama. E aí, então, como vai funcionar? Nós vamos seguir ali, siga os comandos e descubra a palavra. Então, vocês vão seguir os comandos que eu vou indicando. Vocês vão pintando as palavrinhas, as letrinhas. E depois, nós vamos compor o nome dessa pessoa muito importante para a computação. Olha aí como são os comandos. Então, quando tiver essa flechinha, mover um quadrado para frente. A próxima, que está para baixo, é mover um quadrado para baixo. Aí, a que está com a flechinha para cima, é mover um quadrado para cima. E quando aparecer o símbolo do lápis, é pintar o quadrado. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês devem formar os quadradinhos. Então, você vai pegar o seu lápis na sua folha quadriculada. E você vai separar quatro colunas e cinco linhas. Eu vou dar um tempinho para que você separe este espaço. E você vai pegar o seu quadrado para cima. E aí, conseguiram separar? Agora, você vai pegar o seu lápis e eu vou falando as letras que você vai compor nas suas colunas. Acompanhe aí. A primeira coluna, você vai preencher com essas letras. Olha aí. A, D, A. Você pode fazer uma carinha feliz ou um símbolo, que vai ser o espaço. E a letra L, certo? Na próxima coluna, B, F, I, S, O. Próxima coluna, G, S, L, E, V. E na última coluna, E, C, A, L, E. Então, assim se formou o nosso diagrama. Eu vou deixar um tempinho na tela para que você confira ou termine de preencher as letras. E aí, o que é isso? E aí conseguiu então vejam os comandos que nós vamos utilizar então quando aparecer essa setinha é significa para frente quando ela estiver para baixo você vai pintar o quadradinho de baixo quando ela estiver para cima você vai pintar o quadradinho para cima e quando aparecer o lápis você vai pintar certo então preste atenção nos comandos pegue um lápis de cor você pode utilizar o amarelo laranja ou a cor que você tiver aí e aí o conforme eu for falando os comandos você vai prestar atenção e vai pintando as letras certo vamos lá preparados acompanhe na tela então veja aí então o primeiro comando é para frente pintar você vai pintar a letra a próximo comando para baixo pintar então vai pintar a letra de próximo comando para baixo pintar vai pintar a letra a próximo comando para baixo pintar também vai pintar ali a carinha feliz ou símbolo próximo comando para baixo para baixo pintar então vocês vão pintar a letra l certo próximo comando para frente pintar então você pintou a letra o próximo comando para frente pintar agora a letra v próximo comando para frente pintar então você vai pintar a letra e continuando e agora o próximo comando é para cima pintar então você vai pintar a letra l para cima pintar e para cima pintar a letra c e o último comando para cima pintar que é a letra e vou dar um tempo para que você termine de pintar caso você não tenha conseguido o 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 Não, parece o zero em um dos códigos binários Nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso Mas tem a partir desta lógica Acompanhe a leitura de mais esse fato interessante A máquina analítica, também conhecida como engenho analítico Foi proposta pelo pioneiro da ciência da computação Charles Babbage Posteriormente, esse invento foi construído Graças ao algoritmo descoberto por Ada Lovelace Então, a nossa personagem de hoje E quem foi a Ada Lovelace? A Ada Lovelace foi uma matemática e escritora inglesa É conhecida por ter escrito o primeiro algoritmo Para ser processado por uma máquina A máquina analítica Vamos entender um pouquinho mais sobre a história da Ada Lovelace Através de um vídeo? Acompanhe aí Olá, eu sou Silvia Amélia Bin E vim contar uma história para você Eu sou professora da área de computação Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná E escrevi uma história que conta A vida de Ada Lovelace A Condessa Curiosa Ada Lovelace era muito curiosa E adorava animais A sua gata de estimação se chamava Puff Ela também adorava observar os pássaros e os insetos Uma vez, ela pegou uma libélula Para verificar se a libélula tinha língua Será que tem? Ada também adorava cavalos E quando tinha 12 anos Fez o projeto de um cavalo mecânico voador Ela vivia em Londres, na Inglaterra E naquela época Por volta dos anos de 1820, 30, 40 As pessoas estavam inventando muitas máquinas Por isso ela pensou num cavalo mecânico voador Ela sempre foi incentivada a estudar Pela sua mãe e pelo seu pai A sua mãe, Annabella Milbank Era uma matemática Muito famosa, muito talentosa O seu pai era Lord Byron Um poeta também muito famoso E muito talentoso A mãe de Ada Queria que ela estudasse Matemática, Física, Química O pai gostaria que ela estudasse Italiano, Música, Pintura Ada estudou tudo isso Ela gostava muito de estudar Mas ela nunca foi pra escola Naquele momento As meninas não podiam ir para a escola Mas, você já deve ter percebido A família de Ada Lovelace Era muito rica E tinha condições de pagar os estudos Pra ela dentro de casa Compravam livros E ela também tinha uma governanta Que ficava apoiando E controlando os horários dos estudos Além disso, também tinha amigas De seus pais E amigos de seus pais Que incentivavam ela a estudar Levavam livros, materiais E conversavam muito sobre diversos assuntos Quando ela fez 17 anos Ela foi apresentada Para a sociedade Era o momento que as meninas Já mais velhas Conheciam outras pessoas Na verdade Queriam que ela já se casasse Mas ela estava interessada Era nos estudos A sua amiga Mary Summerville Que foi a primeira mulher A compor A sociedade real de astronomia Na Inglaterra Uma mulher muito inteligente Apresentou a Ada Para o Charles Babbage Charles Babbage Também era muito criativo E adorava inventar máquinas Uma das máquinas Que ele criou Se chama Máquina Analítica E é considerada Um primeiro projeto De um computador Ele precisava de dinheiro Para fazer essa máquina Então ele saia pelo mundo Falando sobre ela Buscando quem pudesse Financiar essa construção Mas era muito difícil Uma vez Quando ele fez uma palestra Na Itália Um engenheiro Ficou muito interessado Mas não tinha dinheiro Para ajudar Escreveu um artigo sobre isso Explicando como a máquina funcionava Mas ele escreveu em francês Charles Babbage Precisava também Buscar dinheiro na Inglaterra Então Os amigos tiveram uma ideia De que a Ada Poderia fazer a tradução Do francês Para o inglês Lembrem-se Ela estudou muito Diversos assuntos E vários idiomas Entre eles O francês Ela fez uma tradução Belíssima E nessa tradução Foi tendo ideias De como aquela máquina Poderia funcionar Poderia fazer muito mais Do que cálculos Poderia fazer imagens Poderia fazer música E assim Essa tradução É considerada hoje O primeiro programa De computador Que poderia ser processado Por uma máquina Gostou dessa história? Que tal você contá-la Para outras pessoas? Obrigada Vocês viram Que interessante O vídeo Da professora Silvia E ela escreveu Este livro aqui Sobre a Ada Lovelace A Condessa Curiosa E ela é professora Da UTF-PR A Universidade Tecnológica Federal Do Paraná E ela estuda A área de ciência Da computação Por isso A Ada Lovelace É tão importante Para ela E faz parte Da nossa história E também Do desenvolvimento Da computação E por consequência Da robótica Vamos conhecer um pouquinho Mais sobre a história Da Ada Lovelace? Acompanhe a leitura Nascida em Londres Os detalhes desse projeto Foram escritos Em seu livro Em seu livro Chamado de Voologia Então Ela teve essa ideia De um cavalo mecânico voador Muito interessante Não é? E inspirado na Ada Lovelace Eu fiz essa criação Eu fiz essa criação Do cavalo ao lado Da robótica Vamos ver? Então agora Vamos ver O nosso cavalo Da robótica Em funcionamento? Veja aqui Então ele tem essa construção Com vigas Conectores Vou virá-lo para o outro lado E ali vocês estão observando Que ele está se movimentando Através das engrenagens E as suas asinhas Representando Um carvalinho Muito legal Não é? Então essa foi uma ideia Da construção Da Ada Lovelace Vamos conhecer um pouquinho Mais da história Da Ada Lovelace? Então veja aí Quem acompanhava Os estudos da Ada Era sua gata Puff E sua governanta A Miss Lamont E aos 17 anos Conheceu Mary Somerville Uma matemática brilhante Foi a primeira mulher Nobeada para a Real Sociedade Astronômica E acompanhe aí A Ada conheceu Charles Babbage Que havia inventado A máquina diferencial Ela realizava o cálculo De maneira mecânica E totalmente automática A Ada e sua mãe Ficaram animadas Com essa invenção Acompanhe aí A Ada se casou Com o Lord William King Eles tiveram Três filhos Dois meninos E uma menina E Ada continuou Seus estudos E através de cartas Se comunicava Com o Babbage Hoje é reconhecida Principalmente Por ter escrito O primeiro Algoritmo Para ser processado Por uma máquina A máquina analítica De Charles Babbage Por esse trabalho É considerada A primeira programadora De toda a história E por isso A segunda terça-feira De outubro É conhecida como O dia da Ada Lovelace Dia de inspirar Mulheres a trabalhar Na área de tecnologia Vamos conhecer um pouquinho Mais da história Da Ada Lovelace Através deste vídeo Fala galerinha Beleza? Oi galera Então Acredito que muitos De vocês já devam Ter ouvido falar Em algoritmos Não é mesmo? E se eu te perguntar Quem é A Ada Lovelace Você vai saber Me responder? Então Acredito que depois De você assistir O vídeo de hoje Você vai saber Responder com toda Segurança Quem foi Ada Lovelace É E vai agradecer Muito a ela Pois a internet Não funcionaria Sem o talento Matemático Dessa mulher É isso aí Né Davi? E ó E se vocês estão Chegando agora Aqui no canal Já aproveitem Para se inscrever Agora mesmo E não se esqueçam É claro De ativar O sininho De notificação Assim Quando sair Vídeo novo Aqui no canal O Youtube Vai te avisar Então Bora lá Conhecer a mente Brilhante De Ada Lovelace Opa Bora lá E se você ainda Não me conhece Eu sou Geraldo Kaminsky E eu sou Davi Kaminsky E vocês estão Aqui Na terra Do contrário Onde é que fica Essa terra Do contrário Fica lá do lado Que fica de cá Fica lá do lado Que fica de lá Fica lá do lado Que fica de cá Fica lá do lado Que fica de lá E aí galerinha Beleza? Oi galera Então Na história Da ciência Não é comum Vermos tantas mulheres Não é mesmo? Mas quando Elas aparecem Se destacam E muito E historicamente Esta é uma área Dominada por homens E por mais que as mulheres Não tivessem oportunidades De se destacar Muitas delas Conseguiram Grandes feitos E esse foi o caso Da condessa De Lovelace Mais conhecida Como Ada Lovelace E essa matemática Foi a que criou O primeiro algoritmo E com isso Ela entraria Para a história Se tornando A primeira programadora E olha Muito à frente Do seu tempo E sim Ela foi a primeira Programadora Da história E não só A primeira mulher A fazer isso É exatamente E olha Isso aconteceu Muitos anos Antes da criação Do primeiro computador A primeira Da história Eram maiores Do que o próprio Do que o próprio artigo Estava além Do que o algoritmo Do que o algoritmo Era capaz De fazer E hoje em dia O mundo Não seria repleto De computadores E celulares Se Ada não tivesse A ideia brilhante De criar um algoritmo E ela abriu E ela abriu E ela abriu portas Para muitos cientistas Que vieram Depois dela Que basearam Seus estudos Em suas descobertas Como por exemplo Alan Turing E Alan Turing É considerado O pai da computação Pois ele criou A inteligência artificial Que está presente Em quase tudo Hoje em dia E foi em 1953 Quase 100 anos Após a morte De Ada Lovelace Que a máquina analítica Foi reconhecida Como o primeiro modelo De computador Da nossa história E esse reconhecimento Veio graças A Alan Turing Que fez referência A Ada Em seu trabalho E claro Que ela foi tão importante Para a história Que em sua homenagem Foi criado O Ada Lovelace Day Esse dia É comemorado Em toda Segunda Terça-feira Do mês de outubro E não é somente Para se comemorar O que Ada Lovelace Fez para a ciência Aí né Davi Bem isso né pai Pois nesse dia É também Para se comemorar A conquista Das mulheres E incentivá-las A que elas Estejam mais presentes Na ciência E já que ela Criou o algoritmo Que tal você deixar O seu like Para que o algoritmo Entenda que você Gostou do vídeo De hoje E se vocês quiserem Aprender mais curiosidades E fatos científicos A gente vai se ver Sempre aonde Aqui na Terra Do Contrário Até mais galerinha Até o próximo vídeo Tchau galera Fui Obrigada Davi Kaminski E o seu pai Por esse vídeo Super legal Sobre a Ada Lovelace Muito interessante né E aí Vocês gostaram De conhecer A história Da Ada Lovelace Conseguiram entender A sua importância Para a computação E para a programação E também Para a robótica Vocês viram Que legal Então Se você já Construiu algo Interessante Ligado a robótica Ou tem alguma Ideia legal Para a gente Mande um e-mail Vocês já sabem As informações Vamos ver Então mande um e-mail Para a gente Para robótica Arroba Curitiba .pr.gov.br Não esqueça De colocar O nome completo O nome da escola E a sua turma E o registro Da atividade E vocês precisam Que um responsável Envie esse e-mail Para vocês Certo? E fique de olho Na sua caixa de entrada Que nós estamos Respondendo Os seus e-mails Para que as suas atividades Apareçam aqui Na nossa aula Eu vou querer muito Ver as suas atividades Aqui E poder mostrá-las Para as outras crianças E os outros estudantes Espero que vocês Tenham gostado Da aula de hoje De conhecer um pouquinho Mais sobre a Ada Lovelace Ou conhecer Se você não sabia Quem era E agora vocês sabem A importância dela Para a computação E para toda a tecnologia Então até a próxima aula Tchau!